Acompanhe os pontos de acordo de greve conquistados pela categoria. A greve da educação, realizada em 2023, foi suspensa após a concretização do acordo de greve composto por 17 pontos. Grande parte desse total foi conquistado. O restante segue em discussão, com acompanhamento e cobrança constante do Simpro. O Simpro lembra que mesmo com o acordo fechado, professores e orientadores educacionais devem estar mobilizados para garantir que todas as cláusulas sejam cumpridas. Essa é uma prática utilizada em todo o processo de luta, independente da categoria. O sindicato ainda ressalta que manter a categoria unida e mobilizada é importante para que outras demandas sejam atendidas. É o caso da luta pela derrubada dos vetos do governador Ibanez Rocha à lei de diretrizes orçamentárias, que impactam nas despesas de pessoal. Os vetos atingem, em especial, o cumprimento da meta 17 do Plano Distrital de Educação, os recursos dirigidos às escolas e à gratificação da equipe gestora. Para pressionar a Câmara Legislativa do Distrito Federal a derrubar os vetos de Ibanez AALDO, o Simpro convoca toda a categoria para ato com paralisação das atividades no próximo dia 22, às 14 horas, em frente à Casa Legislativa. Veja os itens do Acordo de Greve de 2023 conquistados até o momento. Primeiro item. Nomeação de todos os aprovados no concurso público regido pelo edital normativo de número 31-2022 para os cargos de professor de educação básica e pedagogo orientador educacional. Vagas imediatas e cadastro reserva. Sexto item. Apresentação do PL para alteração da Lei de Número 5.105 de 3 de maio de 2013 para ampliar o recesso dos servidores em exercício nas unidades administrativas e pedagógicas dos níveis intermediário da Secretaria de Estado de Educação para 15 dias corridos. Sétimo item. Apresentação de PL para alteração da Lei de Número 5.105 de 3 de maio de 2013, assegurando isonomia dos percentuais de coordenação pedagógica para regime de trabalho de 20 horas em 35%. Nono item. Autorização da ampliação de carga horária dos servidores da carreira Magistério Público do Distrito Federal que já formalizaram o requerimento. Neste ponto, servidores que ainda não haviam aberto o requerimento, mas pleitearam a ampliação de carga horária. Tiveram a ampliação. Décimo quarto item. Incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica, GAPED, e da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional, GASE, em seis parcelas de 5%, sendo a primeira na folha de pagamento referente a outubro de 2023, a segunda a janeiro de 2024, e as demais semestralmente, julho a janeiro. Décimo quinto item. Apresentação de PL para previsão de intervalo de 15 minutos para descanso ou refeição, em período coincidente ao intervalo dos estudantes. Décimo sexto item. Garantia de continuidade da mesa de negociação. Décimo sétimo item. Negociação dos dias parados sem corte de ponto. Para que a categoria fique por dentro das conquistas garantidas com mobilização e luta, a lista de pontos de acordo de greve de 2023 será atualizada sempre que necessário.